Chegou o momento da gente saber as dicas da Rosana Steck. Toda sexta-feira a Rosana traz dicas maravilhosas aqui pra gente. E ó, a gente vai fazer um giro de moda, de beleza, de decoração e você acompanha agora as dicas da Rosana Steck. Dia dos namorados chegando e a Le Monsi, olha, tem inúmeras opções pra você. Primeiro, a Le Monsi é fabricante da linha de pijamas, assim, uma linha toda especial que a gente tem mostrado aqui no programa. Mas além da fabricação Le Monsi, né, nessa linha de pijamas, tem outras marcas também de excelente qualidade que você vai encontrar aqui na Le Monsi. Eu quero mostrar, olha que opção bacana, olha que pijaminha mais fofo, gente, bem jovial. Olha que delícia. Olha a calça, eu falo nem parece pijama e nem parece pijama mesmo, porque olha, é muito bonito. E olha, você pode montar o kit com o chinelinho de quarto, olha que graça, que é avulso, né? Ou você pode optar ou pelo chinelo de quarto ou pelo pijama ou o kit completo com chinelo de quarto. Tá muito fofo esse chinelinho, né? Esse outro já é uma outra marca, né, também uma graça, olha, bem jovial. Ele é mais quentinho, flaneladinho por dentro, olha. Olha, e não tem cara de pijama mesmo, hein? Eu brinco, gente, mas é verdade, nem parece pijama, olha. Pode montar um kit também, olha, sua namorada vai assim, olha, se encantar com o kit assim. Kit pro dia dos namorados, né, no pijama com o chinelo combinando. Ou você pode optar também, né, pode optar só pelo chinelo, né, ou só pelo pijama. Aí tem a coleção masculina também. Este que eu vou mostrar aqui, esse, olha, não é da marca Le Monsy, mas é de uma boa marca também, excelente, tanto quanto Le Monsy. Olha que pijama, olha que bonito, vê, é um algodão, né, bem macio, olha, tá num tom bonito. Tem outras cores também, olha, tem este também em malha, olha, este é a fabricação Le Monsy, olha que graça. Num tom mais claro, né, mas tem outras cores também na fabricação Le Monsy. E você vai encontrar pijamas aqui de várias marcas, como eu disse, também na fabricação Le Monsy. E olha, até tamanhos especiais. Então, para tamanhos especiais, tanto na linha masculina quanto na linha feminina, você vai encontrar um bom pijama aqui na Le Monsy. Agasalhos também, também tamanhos especiais. Eu vou mostrar este, este é de fabricação Le Monsy, 158, este agasalho lindo, olha, em pluche. Olha que show! E até tamanhos maiores, PMG, GG e Super G, você vai encontrar aqui na Le Monsy. Uma delícia, tem outras cores. Tem os agasalhos também em matelacê, aqui na Le Monsy. Não estou mostrando este em pluche, mas tem outras cores em outros materiais também. O agasalho bem fofinho em matelacê, você encontra aqui em moletom também, suplex, enfim. A Le Monsy, ela tem variedade em tudo que a gente mostra, ela nunca vai ter uma opção só para te mostrar. Ela sempre vai ter muitos, muitas opções em cores, inclusive em modelos. E tem também a coleção de lingeries da Le Monsy, gente. Olha, vamos começar com os meninos. Olha, a cueca boxer, olha, tem no amarelo, no cinza. Mas tem outras marcas também, outros modelos em cuecas, né? Uma variedade muito grande. E a lingerie, a coleção de lingeries da Le Monsy, na linha feminina, também está mais que especial. Olha este aqui, ele é aquele estilo corcelê, é um corcelê, está vendo? É um conjunto maravilhoso. Este está quanto, Mara? O qual? Este? Esse daí, 76. 76, o conjunto. Olha, o conjunto, 76, olha. Calcinha lindíssima. Olha, toda trabalhada em renda, tem outras cores também. E tem este conjunto especial também, que este aqui está 56, o conjunto. Olha, gente, que lindo, 56, este belo conjunto. Olha que presentão. Olha o detalhe atrás, que lindo, né? Um laço bem bonito. Olha que graça, gente. Tem outras cores também, tamanhos especiais, na coleção de lingeries, você vai encontrar aqui na Le Monsy. Tem a linha gestante, para você, futura mamãe, aqui na Le Monsy. A linha de cintas, você que vai a uma festa, precisa colocar um vestido, né? Com uma cinta, ajeitar. Tem toda a linha de cintas, você que vai fazer uma cirurgia e vai precisar de uma cinta. Ou até mesmo você, futura mamãe, mais uma vez, né? Tem as cintas aqui na Le Monsy. Vários modelos, tamanhos, inclusive. Outro dia alguém me perguntou se tinha cintas no tamanho especial. Tem sim, aqui na Le Monsy, uma loja completa. Ou melhor, são duas lojas. Hoje eu estou gravando aqui no centro, na Governadora, aqui, quase esquina com a Riachuelo. Mas tem também a Le Monsy lá na Paulista. Você que é da Paulista, tem lá na Edgar Conceição, quase esquina com a Rua do Rosário. É a Le Monsy, uma loja completíssima para você presentear o amor da sua vida. Hoje, na Magestra, a gente vai passar uma dica toda especial para os pequenos, né, Má? Isso mesmo. Começando aqui. Olha, gente, que delícia. Esse é um roupão de microfibra. Olha, que é aquele bem quentinho, né? Isso, igual aquelas cobertinhas. E só isso, só personagens para fazer a criançada, pelo menos, ficar agasalhada. Exatamente. Olha, gente, que graça. Daí depois a gente tem... Você tem outros personagens também? Sim, temos. Para as meninas também? Temos. Olha, esse já é um atualhado. Já é um atualhado, né, da Minnie, olha. Olha, elas saem do banho só de toalha. Não estão nem... Aí você, pelo menos, dá uma incentivada, né? Exatamente. Um roupão, né, gracinha, do jeitinho que elas gostam. Depois, olha. Aqui a gente tem para os nenês, né, que são aqueles bichinhos que vêm com o cobertorzinho. Ai, gente, vem assim. Isso, para dar de presente. Olha, o ursinho com o cobertorzinho. Olha, o kit para presentear. Ai, gente, olha a da Pig. Muito fofa, né? Também várias... Aqui é o ursinho, né? O porquinho, a gente tem vaquinha. Enfim, coelho. Coelho, coelho, né? Isso, temos sim. Esse daqui, Rô, é um cobertor de microfibra dos Avengers. Ah, tá, que eles também amam, né? Olha, gente. Que garotada gola. Que graça, olha. Bem quentinho também. Esse, ele é um pouco mais grossinho do que aquelas mantinhas. Tá. Esse é um pouco mais grossinho. Muito bom. E depois a gente tem esse de caixa, que é... É bem mais grosso, né? Isso, mais grosso ainda. Esse, é... Agora, sabe o que eu estou vendo? Esse é o cobertor mesmo. É o cobertor, porque apesar dele ser mais grosso, né, mais quentinho, ele não é pesado. Não. Né? Olha. Tá vendo? É bem... Porque pra criança não pode nada ser muito pesado, né, de cobertor. E o importante, Rô, que ele é antialérgico, viu? Ah, isso é... Ai, que ótimo. Ele é antialérgico, além de tudo. Esse aqui, você tem uma opção pros meninos também? Temos. Nesse mesmo material? Sim, do aviões, do Homem-Aranha. Uhum. Ótimo. Enfim, vários personagens. Perfeito. Aqui na Majestra, lembrando que você pode fazer no cartão, parcelar em até quantas vezes? Até seis vezes a gente parcela. Em até seis vezes. Já gostou, tá sem tempo de vir a Majestra? Só passar um WhatsApp, a Majestra leva pra você. Isso mesmo. O número é 984-26-0164. A Majestra fica aqui em Santa Terezinha, na Virgílio Silva Fagundes, próximo à Praça Central de Santa Terezinha. Majestra. Mas se você precisar, a Majestra vai até você. O que nos faz olhar para o mundo de uma forma única? Talvez o ambiente em que vivemos, o cenário que criamos diariamente, ou nossas conexões com outras pessoas? Nossas intuições, instintos e objetivos nos levam a caminhos elevados. Ou a margear o infinito diante de nossos olhos. Cada esforço nunca é o último. E a persistência na corrida é o que não deixa a vida parar. Todo ser humano busca liberdade, de várias formas. Mas qual a resposta para essa busca tão determinada? Então, o que nos faz olhar para o mundo de uma forma única? São as escolhas para fazer o mais acontecer. Toda sexta-feira, a Rosana traz dicas ótimas para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Lembrando que o dia dos namorados está chegando. Gente, meio do ano já. Então, corre já preparar o seu presente para o dia dos namorados. Você viu, né? Tem muitas opções na cidade para você. Tem a Adron, uma marca de tênis maravilhosa, que a Rosana apresentou lançamentos para a gente. Lá em Santa Terezinha, a Magestra está te esperando com aqueles roupõezinhos lindos para as crianças. Importantíssimo. Toma banho quentinho no chuveiro, faz aquele vapor, coloca o roupão na criança antes de sair do banheiro. Também para quem faz natação, né? Muito bacana. E, claro, a Le Monsi, né, gente? Que tem aí os pijamas, né? Ela é fabricante de pijamas. E uma lingerie no dia dos namorados vai muito bem, né? Rosana, obrigada pelas dicas, viu? Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí